Diretamente dos porões do Vivendas da Barra e da filial da Copenhagen mais lucrativa do mundo, está de volta a tradicional rachadinha de Páscoa do Chocomito, a maior distribuição de chocolate amargo do Brasil. 100% cacau público. Ela já tinha pra toda a família. Tem o tradicional rolo com laranja, tem sabor bananinha, 89 mil docinhos para a primeira dama e o garoto também. Brigadeiro de uso exclusivo das Forças Armadas, além do chocolate branco em pó. Não perca a grande desova da Páscoa, liquidação total de quem der com a língua de gato nos dentes. Vai levar chumbinho. E tudo com a cobertura do próprio Chocomito. Hum, é uma milícia.